É o flow! Guiri! Ei, eu cresci num bairro, cada um por si Eu pensava que a mãe ainda tá tão mãe Eu tenho que mudar essa história A fome tá sempre apertar Eu tenho tudo na memória Porque eu tenho do que é atrás, do que é meu Mas a vida é longe Mas não sou um lotador Sou engraxador Não quer falar comigo O que é que você diz nessa música? Na verdade, nessa música o bairro outro oceano É a nossa realidade O que nós vivemos no nosso bairro É uma música motivadora Que fala sobre engraxador Lotador E é uma música que vem motivar as pessoas Independentemente do trabalho Onde nós estamos Além dessa vibe, tem mais uma outra vibe? Trap Isso não é trap? Eu pensei até que fosse trap Isso não é trap Olá, ouvinte e audiência Boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20 16 horas em ponto Sexta-feira 25 de outubro de 2024 É o ano Nós estamos aqui na sua Rádio Para conversar Para falar Com o Paulo Flow O Paulo Flow é rapper E ele traz aqui a música com título E ele traz aqui a música com título bairro Vai para apresentar-nos a música Aqui a música proporcional, claro E também falamos um bocadinho sobre a sua carreira Como é que está E como é que a gente está daqui a algum temposito Planos, projetos, presentes e futuros Paulo Flow, boa tarde, bem-vindo a Rádio 20 Muito gosto de ter-te aqui Boa tarde Rádio 20 É quem é? É o Flow Giri Oh, boa Essa é a vibe Sim Conheces o Petisco? Realmente conheço um Kuduro É um adoço também Ele também tem um adoço assim Sempre que começa uma entrevista Semelhante do teu Quem está imitando o outro? Oh, não sei A live é uma diferente Eu faço rap e ele faz Kuduro Então não tem como A gente se imitar Sim, sim Mas já pensaste em fazer Kuduro algum dia? Na verdade Eu comecei Com um Kuduro Ah, é? Sim, comecei com o Kuduro E saiu do Kuduro por que para o rap? Não, não sei Eu mostro uma iniciativa Eu vi que o Kuduro não é a minha praia E fui apreciando outras praias Que é o Kizomba, o Rapper E ação vai ver que eu gosto muito Então por isso que eu até agora toquei no Rapper Sentes que fazes mais Sentes que fazes melhor o rap do que fazias o Kuduro anteriormente? Realmente, realmente Ok Ok, muito bom Só pedir que baixe um bocadinho o teu microfone Só baixar Tá fixe Tá, alinhado Tá alinhado aí, né? Melhor, boa Não é pra responder Só pra dar um fixe Ah, ok Então Me dê ainda um adoçozinho do Kuduro que fazias Só pra Só pra Recordarmos um bocado Já nem melhor Então Fala de 2014 Não, foi pouco tempo 2014 Você tem quantos anos de 2014? Já conta de 2014 Você tem quantos anos de carreira? Não 2014 2014 Vamos falar de 10 anos atrás Sim Kuduro Foi esse tempo No mundo do rap Estamos a falar Já há 5 anos Não consegue dar uma doçozinho Mas no microfone Já não Já não Tá bom Quem é o Paulo Flo? Só pra termos uma ideia O Paulo Flo é um artista que Na verdade Faz rapper E é um artista que Já está 5 anos no mercado Lutando pela sobrevivência Da música Mais ou menos Ok O rap é pra continuar Porque você mudou Saiu do Kuduro Pro rap Pode baixar mais um pouco Tá bom Obrigado Você saiu do Kuduro Pro rap Se calhar pode sair do Kuduro Do rap Pro semba Kizomba Se calhar até romântica Salsa A valsa Não O Paulo Flo não é só um rapper É um músico Porque Eu faço rapper Faço também Já fiz Zuki E é dar sequências também A outros estilos Ok O Zuki também já fizeste? Também já fiz Então você é multifacetado Você tem várias facetas Fazes vários estilos Na verdade sim Mas o que vai me identificar É o rapper Ok Boa Boa Me diz algo Quem é esta música O bairro O que é que você diz Nessa música? Na verdade Nessa música O bairro Outro ser a nossa realidade O que nós vivemos No nosso bairro É uma música motivadora Que fala sobre Engraxadores Lotadores E é uma música Que vem motivar As pessoas Independentemente Do trabalho Onde nós estamos Não importa Se for Um trabalho De baixo Como um tipo Lotadores Porque Há quem discrimina Um lotador Ele fala Que é um trabalho Insignificante Então Eu vi que motivar Essa sociedade Para não Existir Do trabalho Onde eles se encontram Independente Do que ele está Ele ainda pode conseguir Exatamente Muito bom Muito bom Muito forte Porque é a mesma Sobrevivência Certo Ok Muito bom Você quem Foi você Quem compôs a música Quem produziu Na verdade É não só eu Que escrevo Em músicas E que produzir Essa música É o Hacker Songs Ok Muito bom Tens quantas músicas No mercado Eu tenho mais de Quinze músicas No mercado Quinze músicas E por que trouxeste Aqui na Rádio 20 É muito bom Porque a música É o Bairro Ela tem uma mensagem Muito credível É até uma mensagem Muito chocante E a minha música Prova emocional Então Na verdade Eu queria mostrar Para o mundo inteiro Para poderem ouvir Essa música Porque acredito Que é uma música Que vai ajudar A sociedade A quem vive Vai se identificar Sobre com esta música Ok Muito bom Perfeito Então vamos fazer o seguinte Nós vamos para Um rápido intervalo Para ouvir a música O bairro Tá E já voltamos Para mais conversar consigo Uma boa Mas antes de irmos Ao intervalo Quero ouvir aí A música Na tua voz Dá-se um adoço Zinho aí Depois vamos ouvir A música na íntegra E depois voltar É o flow Guiri Hey Eu cresci num bairro Cada um por si Eu pensava Que a mãe Deu tua mãe Eu tenho Que mudar Essa história A fome Tá sempre apertar Eu tenho Tudo na memória Porque eu Tenho Do que atrás Do que meu Mas a vida é longe Mas no som Lotador Sou engraxador Não quer falar Comigo Yeah Mas no som Lotador Sou engraxador Não quer falar Comigo Yeah A vida vai mudar Um dia eu vou vencer Ok Muito forte Muito forte Bateu Bateu Paulo Flo Vamos ao intervalo Para ouvir a música Tá Já voltamos O ouvinte Intervalo na rádio Para ouvirmos a música Com o título Pelo bairro Na voz De Paulo Flo E já voltamos Para mais conversa Boa escuta Até já Eu cresci num bairro Cada um por si Eu pensava que a mãe Eu tenho Eu tenho que mudar Eu tenho que mudar Essa história A fome Tá sempre apertado Eu tenho tudo na memória Porque eu tenho Do que atrás Do que meu Mas no fim De luz Mas não sou lotador Sou engraxador E não quer falar Comigo Mas não sou lotador Sou engraxador E não quer Falar Comigo A vida A vida vai mudar Um dia Vou vencer A vida vai mudar Um dia Vou vencer De volta a entrevista Com o Paulo Flo Do beat Ok O drill É mais dançante O trapping É diferente Do drill Pode fazer mais Trap Do que drill Na verdade Tudo vai depender Do que Do artista Mas eu Acho que É mais trap Mais trap Ok E essa vibe Vem convosco Da nova geração Esse trap Fazer muito trap Fazer muito trap Do drill também Por que Vocês não fazem Mudou-se atualmente Para isso Porque ao invés De manterem No rap Original Não As coisas Vão evoluir A galera que passa As coisas Vão evoluir Nós temos que trazer Novas tendências Então Por isso Que a gente Da nova geração Está nos trazendo Coisas de frente Porque não podemos Sempre continuar No passado Porque Nós temos que Sempre no presente Temos que Boas coisas Ok Muito bom O Drake Faz drill ou trap? Diga O Drake O Drake O Drake Drake Acho que é trap Né Ou drill Porque eu vejo Que a forma Que você rapa É mais ou menos A minha forma Que ele rapa Não Dificilmente Eu até aprecio Muito a música Do Drake Ok Quais são os cantores Que você aprecia? Internacional Eu gosto muito Do Chris Brown Eu vou falar dele Gosto do boi Do Rama Gosto do boi Do Cleuton David Agora aqui Na nossa praça Primeiro cantora Que eu aprecio Eu de Itafinha Então depois Estamos a falar Do NGA Prodígio Do Rex E eu disse Se você falou Se tivesse que Oportunidade De ter uma participação De um deles Quem seria? Um feat Fazer um feat Se tivesse que fazer um feat Com um deles Quem seria? O NGA Ou o Tafinha O NGA Ou o Tafinha Ok E por que? Não Porque são os cantores Que eu aprecio muito E eu gosto Muito deles Que eles ouvirem Ok Muito bom Até que eu Já imitei muito O Ditafinha Cantando Aí muitas deles Ok Muito bom Os rappers Nas músicas Ao contrário de ti Você não fala muito Sobre isso Pelo menos Nessa música Bairro Falam que tem Carros Casas Dinheiro Isso e aquilo É muita ostentação Os rappers Aquilo É só mesmo Na música Ou é coisa Para não acreditarmos É assim Na verdade O Paulo Flam Ele canta Três vertentes O que vive O que quero viver E o que veja Ok E agora Independemente Dos cantores Há quem gosta De viver De ostentação Gosta de cantar Coisas que não tem Nada a ver Com ele Cantando De piada De falar Boas de coisas Que quer dizer Coisas que mesmo Não tem nada a ver Com ele Só mesmo Para agradar As pessoas Para as pessoas Que ficarem É tipo Viver isso Não tem nada a ver Com a vida dele Ok Não tem nada a ver Né São muitos cantores Ok Então é melhor Não confundir É mesmo só música Aquilo é arte É melhor as pessoas Não confundirem Quando ouvem O artista Diz Eu tenho isso E aquilo Não Até que Algumas Artistas Que cantam Não é isso E tem Mas alguns Não Ok É a maioria Ou a minoria Por exemplo Quem são os que cantam E tem Quem são os que cantam E não tem Não Na verdade Eu não gosto muito De falar Por isso que eu falei Eu respeito Todo mundo Que faz música Porque fazer música Não é fácil Todo mundo Que escreve Uma música E vai no estudo Cantar Muito bom Mas é de respeitar Porque cada dia que passa A gente vai no que? Melhorar Ok Eu respeito Todo mundo Que faz música Um bom Não Um alô Muito bom Muito bom Perfeito E essa música O bairro É o que você vive Ou que você vê Ou que quer viver Na verdade Essa música É o que eu vejo E uma parte Aí contaram Tipo Eu pensava Que a mãe do outro Era tua mãe Porque Anteoriamente A mãe do vizinho Ou a mãe do amigo Era como Nossa mãe Hoje em dia Se você bater O filho do vizinho Vai ter problema Anteoriamente Se você bater O filho do vizinho Até a mãe Vem Numa boa Fala Tá fixo E é uma love Agora Já não é assim Então É o que eu vejo Ok Muito bom Muito bom Perfeito Então Você está associado A alguma produtora Paulo Na verdade O Paulo Ainda não está A só A nenhuma produtora E ainda Ainda está Trabalhando Individualmente Mas tem Alguém Algumas pessoas Que ajudam O Paulo A evoluir Na sua carreira Ok E esta música O bairro Já tem videoclip Já tem Já tem videoclip Graças a Deus Está disponível Nas redes sociais Também está disponível Em todas as plantas Feministas E eu sei lá Para pesquisar Paulo O bairro Vai encontrar Vídeos Top Top Como a música Também É top Muito bom Estás aberto Para caso Surja uma boa Oportunidade Para entrar Numa produtora Estás aberto É o meu número Muito bom Muito bom Perfeito Perfeito Mesmo que surja Também o empresário Que queira apoiar Algum projeto Seu Também estás aberto Certo Também Na paz Muito bom O que é que vem aí Projeto O que é que vem Ficas ainda com esta música Por um bom tempo A promover Ou vem uma coisa nova Uma EP Um álbum O que é que vem Não Este ano Vem uma música nova Uma música nova Uma música muito bonita Se eu ficar ligado Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui Com participação Não Sozinho Ok Uma música também Como Como essa O bairro Uma música que vem Também Motivar as pessoas E a música ali É só ficar atento Muito bom Deixa as redes sociais Meu irmão Facebook PauloFlo Let's Get Instagram Tik Tok PauloFlo 390 É só ir lá Pesquisar Vão encontrar E beijos E abraços Primeiramente E agradecer a Deus Todo-Poderoso Depois Mateus Gonçalves Obrigado por Apoiar sempre Esse Flox Que está aqui Josimar Neves Edilson do Beat Madol Oliveira Lilmar Tito Cunga Mazeca E A família Em geral Minha madrinha Obrigado pela Força Minha love Minha love Obrigado Também Por estar aqui E a Paulo Flo Obrigado Por convidar Obrigado Muito bom Obrigado mesmo Por teres acendido A nosso convite Bom regresso a casa Já Certo Obrigado também Pela sua presença Na audiência na rádio Muito gostei Tê-lo aí A música Com o título Bairro na voz de Paulo Flo Flo Para ver Na voz de Paulo Flo Vai levar-nos Até o fim Do programa Tá certo Baixe A música Está disponível Em todas as Plataformas digitais Ou YouTube É só escrever Paulo Flo Bairro Você vai localizar Baixe a música Tem a mesma Disponível O seu telefone Tá O mesmo Está disponível Para qualquer Parceria De Paulo De Paulo Boa tarde De Paulo De Paulo De Paulo De Paulo De Paulo Eu cresci num bairro, cada um por si Eu pensava que a mãe deu tudo a mãe Eu tenho que mudar essa história A fome tá sempre apertado Eu tenho tudo na memória Porque eu tenho do que atrás do que é meu Mas a vida é longe Mano, sou um lotador Sou engraxador e não quer falar comigo Mano, sou um lotador Sou engraxador e não quer falar comigo A vida vai mudar Um dia vou vencer A vida vai mudar Um dia vou vencer Eu não tive mais aqui muitos de fero Nem todo caso ele tem a mesma sorte Trabalho é duro pra conseguir o pão Estamos andando e muitos não correr Eu pensava que a mãe deu tudo a mãe Mente bilhante eu sou bom Faço magia nos sons Ligando e entendo tudo o que eu acho quero Ei, se eu tô lavar o carro Eu brinco a vida é me ensino a zevorte mas não ouvir eu baixo Ei, se eu tô lavar o carro Eu brinco a vida é me ensino a zevorte mas não ouvir eu baixo Vou querer pisar e paca pau Fazendo essa música como guita Chutando a família e não me explica Porque, vamos pensar que é meru Faço dois tiros, nega, sou mais um Quem competir comigo vai dar boom Ei Essa música vai lá dar um, um Essa música vai lá dar um, um Essa música vai lá dar um, um E aí E aí E aí E aí